Um carro derrapou, caiu em um barranco e deixou três pessoas feridas na estrada do turismo. Foi na tarde deste sábado. Uma adolescente ficou presa nas ferragens. O acidente aconteceu por volta de uma da tarde. O motorista perdeu o controle da direção quando passou por uma poça d'água. Ele caiu nesse barranco. Três pessoas estavam no carro. Nós fomos informados pelos populares que estavam no local de que havia um acidente e de que uma moça estava presa nas ferragens. Foi acionado o corpo de bombeiro, a viatura também do SAMU, bem como a perícia para fazer as diligências. Além da adolescente, o motorista e a namorada, os dois de 19 anos, ficaram em estado de choque. Todos foram levados para o pronto-socorro. Seu Edvaldo, pai do motorista, levou um susto, mas disse que todas as vítimas estão bem. É consciente, né? O prejuízo é material, isso se repõe. Mas, infelizmente, jovem, prudência, são coisas assim, bem antagônica, né? Esse foi o primeiro acidente registrado no fim de semana. Que bom que nada de grave aconteceu, né? E uma boa notícia para os fãs do MMA. Manaus pode ser sede do UFC em 2016. Foi o que o prefeito de Manaus e o diretor executivo do UFC, Lorenzo Fertitta, acertaram em uma reunião em Las Vegas, nos Estados Unidos, ontem à noite. O UFC no Brasil deve repassar à prefeitura nos próximos dias o caderno de encargos e exigências. A assessoria de comunicação do prefeito informou que não deve haver repasse de dinheiro público. O UFC cogitou a possibilidade de fazer o evento com lutadores de Manaus, como José Aldo e Ronaldo Jacaré. Data e local ainda não foram confirmados. A Secretaria de Cultura do Estado tem incentivado as visitas aos museus da capital. Poucos amazonenses conhecem. Uma viagem ao passado. Localizado no centro, quem visita o passo encontra pinturas de artistas locais, além de conhecer a história de personalidades que marcaram a política amazonense. Eu sou professora e trabalho com a história da arte. Então, conhecer um pouco da nossa região para poder passar para os nossos alunos, isso é muito importante. Por aqui já passaram grandes artistas. Detalhes únicos da arquitetura contam a história da cidade. O Teatro Amazonas foi inaugurado há 118 anos. Ele é um dos legados da era da borracha, que mostra a sofisticação da época e que até hoje encanta quem visita o local. Maravilhosa pintura do teto, muito parecida com Michelangelo. Na verdade, Palácio de Versalhe na miniatura. Traz a gente assim ao passado. Muito lindo, muita sabedoria, muita arte. Maravilhoso. Mas mesmo com tanta beleza e história, poucos museus são conhecidos pelos próprios amazonenses. Para este sociólogo, o incentivo precisa começar com as crianças. A tecnologia da informação talvez fosse a aliada principal para que a gente pudesse divulgar, valorizar e incentivar a frequência a esses ambientes. No Teatro Amazonas, para incentivar as visitas, a entrada é gratuita e a estratégia está funcionando. O teatro oferece dois tipos de visitação, que é a visitação sem guia, onde o visitante, ele por si mesmo, vai em todos os pavimentos, buscando informações nos tótens autoexplicativos, nas legendas que já existem e também uma visita guiada. A Secretaria de Cultura realiza excursões escolares. O visitante, ao entrar no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, a gente tem a oferecer para ele não só o Museu do Homem do Norte, que retrata na íntegra como que o Homem do Norte vivia. O museu funciona como o banco de dados do patrimônio cultural, que aos poucos vai sendo descoberto pelos amazonenses como fonte de resgate da história. Amanhã é Dia Nacional do Café, uma das maravilhas brasileiras. O queridinho de muita gente pode ser um aliado na saúde, mas também pode ser um vilão. É o que a gente mostra agora. Café, cremoso ou simples, agrada a nove de dez pessoas. Seu Leomar é um deles e há 32 anos é hábito tomar café. Diariamente eu venho aqui, só não dia de domingo. Mas todos os dias que eu saio da empresa, eu passo aqui e tomo um cafezinho. Já para Geraldo, o café traz bem-estar e é uma forma de relaxamento. É um prazer mesmo. Ele tem toda uma nostalgia, tem todo um ritual mesmo. Café, para mim, é fundamental. O gostar de café vira um negócio para esse empresário. Mais de 300 xícaras sai diariamente. Bom para o mercado. Por gostar tanto de café e querer uma oportunidade nos negócios, eu acabei pesquisando, gostei da franquia e vi que o ramo de café só cresce no Brasil. Principalmente o de café expresso. Café forte, suave, torrado e até com chocolate. O cardápio é variado. Só aqui nessa cafeteria, na zona centro-sul de Manaus, mais de 20 opções são disponibilizadas para os clientes. E o que mais sai é o expresso, o famoso pretinho. Agora nós temos outros tipos de café, como o café gelado, que é o frantino, que as pessoas amam, os jovens amam. De acordo com essa nutricionista, o famoso cafezinho tem seus prós e contras. E segundo estudos, ele pode até rejuvenescer. Ele traz alguns benefícios, principalmente pela parte cardiovascular. Ele diminui o colesterol ruim, melhora o colesterol bom. E tem outros benefícios, principalmente na parte do rejuvenescimento. Uma outra importante característica do café é o selênio, que é um poderoso antioxidante que ajuda a evitar alguns tipos de câncer. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é o maior exportador mundial de café. Em consumo, são 20 milhões de sacas de café anualmente, o que corresponde a 173 bilhões de xícaras. Sem dúvida, um dos queridinhos do brasileiro. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus